Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Do céu eu sou Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou Filho do céu Filho do céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Do céu eu sou Do céu eu sou E a partir de saber Quem a gente é Descobrir o que a gente deve fazer Há sempre um ser Que antecede o que faz Isso é identidade Assim como o médico Ele é um homem Tem uma história E faz da medicina Um exercício de ser Não é verdade? Mas antes dele ser o médico Ele é aquele menino Que foi educado lá no interior Ou foi aquele menino Que cresceu na capital Filho de fulano Filho de cicrano Irmão de tal Daquele Deixe Há um ser que foi construído Há uma identidade Que ele não perde Ainda que a medicina O leve para conquistar Muitos lugares do mundo Ele sempre terá Uma raiz no ser Ele é E é isso que o identifica Na verdade Quando nós entramos No consultório de um médico De um advogado De um profissional Aquilo que vai lhe atrair nele Não é só o que ele faz Com a profissão dele Não é o tanto que ele sabe Não é o tanto que ele conhece Da lei ou da medicina Mas é aquilo que ele é Como pessoa Porque aquilo que é Faz a diferença No momento que ele faz Isso é uma questão filosófica Mas muito simples De compreender Você sabe fazer Muitas coisas Mas sabe também A partir dessa reflexão Que aquilo que você faz Está totalmente Tocado por aquilo Que você é O artista vive muito isso O tempo todo Talvez por isso O artista seja Tão conflituado Porque o artista Se mistura muito No que faz E as pessoas Que tem uma sensibilidade Artística Sofrem muito Com essa mistura Do que é Do que faz Por isso É um conflito Muito grande Para ser administrado A sensibilidade Muito aguçada Ele projeta E projeta o tempo todo Naquilo que faz Então ele é sempre Muito apaixonado E o artista Não é só aquele Que produz arte Mas é todo aquele Que tem também A habilidade De admirar O que foi feito Eu li uma frase Muito bonita Essa semana De um autor Que agora não me Recordo o nome Estava até no perfil De alguém lá no twitter Dizendo assim O espelho Nos mostra o rosto E a arte Nos mostra A alma Toda vez que a gente Está diante De uma obra de arte De alguma maneira A nossa alma Se revela Porque ela provoca A nossa sensibilidade Provoca o que a gente é E sabe o que eu fico pensando Que na vida Nós somos muito carentes De situações Que provoquem O nosso ser Porque as vezes A gente faz tanto A gente trabalha tanto Nós caímos numa vida De tantas atividades Que a gente corre o risco De viver Sem conhecer o que a gente é Porque muitas vezes A vida prática Estimula o nosso fazer E não o nosso ser E é por isso que Eu preciso Ter os meus momentos De cultivar Quem eu sou É por isso que as religiões Nos ensinam A meditação O silêncio A oração A contemplação Aí se você sai Do campo Da religião Você entra No campo da arte Por exemplo Você vai a um espetáculo Você vai assistir Uma ópera Você vai assistir Um teatro Um show musical Tudo aquilo está Lhe proporcionando Um esquecimento Do que você faz E uma recordação Daquilo que você é A boa música Nos faz mergulhar No contexto do ser E é por isso Que a nossa maturidade Humana Depende Dessas visitas Que nós fazemos Ao ser Porque é no ser Que a gente modifica O que faz Não adianta você Querer modificar A sua ação Se você não modificou A raiz que provoca Essa ação É muito mais profundo Não adianta nada Você mudar Tentar mudar Uma atitude Concreta E prática Se você não Modifica O motivo Da atitude Que está no ser O ser É a casa De todos os motivos O amor Nasce no ser É por isso Que Aquilo que a gente Realiza Os nossos gestos De amor Eles estão Diretamente ligados Ao nosso ser Que ama É por isso Que o coração Quando ele está Acostumado a amar Quando o ser Se projeta Sempre para a solidariedade Para o amor Para a fraternidade Ele vai ter Muita facilidade De fazer o bem Porque de alguma maneira Ele já está Orquestrado Por um motivo Maior Interior Que o radica Naquela situação O gesto Que eu faço Ele pode ser Até bonito Pode ser Até bondoso Mas pode não ter amor Por quê? Porque falta Muitas vezes Uma conexão Entre o meu coração E o meu gesto Essa música fala Eu sou filho do céu Essa é a antropologia cristã Ao me ensinar A igreja me ensina isso Que na história No tempo No dia de hoje No cotidiano Que hoje eu enfrento Eu sou o convidado A legitimar A presença de Jesus Na história E que o meu ser É o lugar Da conversão É aqui No meu pensamento Na minha Atividade cerebral Nos meus motivos Intelectuais É aqui Onde o meu coração Bate Onde todos os meus sentimentos São processados Onde as minhas sensações Também existem E me ajudam A ser quem eu sou Que a primeira dimensão Do cristianismo O batismo se forma É a formatação cristã Poderíamos usar Um termo moderno Quando você Formata o seu computador O que você faz? Você o transforma Você o retira Você limpa Tudo aquilo que estava lá E você o projeta Para um novo tempo É o que o batismo Faz com a gente Ele nos retira De uma condição antiga E nos formata Para uma vida nova Então a partir Do meu batismo Eu estou mergulhado Neste novo jeito De ser De Jesus Então antes De fazer O que Jesus faz Eu sou convidado A ser quem ele é Essa é a ousadia Da proposta cristã Para mim Para você E ao dizer Que eu sou filho do céu Eu estou assumindo Na minha vida O compromisso De ser Com Jesus E aí naturalmente Eu vou ter Os mesmos gestos Que ele tem As mesmas atitudes Mas a palavra primeira É ser Eu sou cristão E porque sou cristão As minhas atitudes Nascerão naturalmente cristãs Naturalmente é uma palavra difícil Porque nem sempre é natural O nosso gesto cristão Mas é porque falta A conversão do ser Quando eu asseguro Que o meu ser Está mergulhado Num processo de transformação De conversão Se eu estou vivendo A dinâmica desse batismo É natural que eu ame É natural que eu queira o bem É natural que eu não semeie discórdias É natural que eu saiba Controlar as minhas vaidades É natural que eu saiba Controlar os meus orgulhos É natural que eu não queira mentir Porque o ser está conectado Em Jesus E sabe muito bem Que viver a dinâmica de Jesus É justamente negar tudo isso É não querer isso como parte É não querer fazer parte Destas misérias todas Não é? Aí você então De alguma maneira Controla A sua dimensão adâmica Que não morre Que está aí dentro de mim Que está dentro de você Mas ao assumir Este compromisso De não perder de vista O ser Que você precisa Viver e experimentar O tempo todo E mergulhar Quando olhamos para Jesus Nós descobrimos Quem nós devemos ser Como devemos pensar Já falei aqui tantas vezes Que o apóstolo Paulo Compreendeu Porque Paulo era um homem Muito culto Ele chegou para Ele não conheceu Pessoalmente Jesus Conheceu Jesus De outra forma Já começa por aí Ele não teve A mesma convivência Que os outros discípulos Tiveram Aliás Esse foi um dos grandes Conflitos entre Pedro e Paulo Mas como Paulo Era um homem De ciências Já era um homem Muito culto De muitos conhecimentos Paulo Era um homem Profundamente conhecedor Da cultura do seu tempo Era um homem Apaixonado pela filosofia Então ele entra Faz a reflexão Do cristianismo A partir de toda aquela Carga cultural Que ele tinha Por isso as epístolas Atribuídas a Paulo São de uma profundidade Maravilhosa E aliás Toda a teologia cristã Esbarra o tempo todo Nos conceitos paulinos Que foi ele Quem deu De alguma maneira Esse revestimento Intelectual Para o pensamento Simples de Jesus Para as atitudes Concretas de Jesus O que os discípulos Tinham dificuldade De fazer Paulo com sua capacidade De raciocinar De ir além De interpretar Ajudou a compreender O ser de Jesus Para ensiná-lo Às comunidades Para que aquelas comunidades Tivessem atitudes Que pudessem Expressar o ser De Jesus Só que aí Paulo dizia Para que a gente Tenha atitudes De Jesus Nós precisamos Ser como ele Aí o que ele fala? Que nós precisamos Primeiro Transformar A nossa mentalidade É o que na filosofia A gente chama De metanoia Você já me ouviu Falar sobre isso? Metanoia É a mudança De mentalidade Se gira Para a direita Faremos girar Para a esquerda Pode observar Muitas vezes Nós não mudamos A atitude É porque a gente Não muda o jeito De pensar É interessante Como isso Se dá muito Na realidade Quando eu tenho Dificuldade De conviver Com alguém Se não muda O jeito Como eu interpreto O outro Não vai mudar O meu jeito De tratá-lo Eu esbarro nisso O tempo todo Minha gente Você sabe muito bem Me acompanha Sabe o tanto Que eu sou público A minha vida Me expõe o tempo todo E eu preciso Ter muita segurança No ser Para eu dar conta De fazer o que eu faço E vez em quando Esbarra Pela minha vida Através de uma carta Através de um e-mail Pessoas que não entendem O meu ser padre É natural Só que No momento em que Eu não sou interpretado Do jeito como Eu preciso ser Eu tenho todo o direito De estabelecer Aquele limite Por que? O outro não está Me interpretando Do jeito certo Não sou um objeto De consumo Mesmo como padre Ainda que eu tenha Que doar a minha vida Eu não sou um objeto De consumo Você não é um objeto De consumo E muitas vezes As pessoas se aproximam De nós Com um desejo Tão ganancioso De serem As nossas Administradoras Por que? Está te interpretando Errado Muitos casamentos Dão errado Por causa disso Porque o marido Interpreta a mulher Como um bem de consumo Não interpreta ela Como um ser humano Que tem vontades Que tem desejos Que tem sonhos Então a atitude Muitas vezes Que cerceia Que agride Só vai ser modificada No momento em que O marido Olhar para a mulher E interpretá-la De um novo jeito Aí há liberdade E na liberdade Nós podemos ser irmãos Podemos ser amigos Podemos ser felizes Porque ninguém está Impedido De ser Talvez você esteja Pensando E é verdade Em muitos momentos Da sua vida Você foi infeliz Porque alguém Negou O que você Era Não lhe deu A oportunidade De ser Quem você era Aí minha amiga É um desastre Quando nós Não somos Interpretados De um jeito certo Quando o olho Olha para nós Do mesmo jeito Como ele olha Para uma parede Ou para um quadro Na parede Ou ele olha Para nós Como se fosse Um objeto de decoração Na vida dele Você corre o risco De estar sendo Objetificado Perdeu a identidade Deixou de ser Entrou na dimensão Do fazer Da maneira Mais cruel Que um ser humano Pode entrar E é por isso Que eu digo Nas minhas palavras Nas minhas pregações Nas minhas músicas Eu sempre fiz questão De trazer as questões humanas Porque é refletindo A nossa humanidade Que a gente vai se aproximar Da santidade Que nós tanto Precisamos viver Não há um outro jeito Eu não sei Eu não posso Ficar santo Se eu não tocar Nas minhas questões humanas Se eu não aprimorá-las E modificar Essas estruturas Porque em algum momento Você pode descobrir Você de repente Através desse programa Através de uma leitura Que você faz Através de uma palavra Você de repente Descobre Que você está Vivendo a condição De objeto E que na condição De objeto Nenhuma felicidade Pode ser possível A vida humana E que nós não temos O direito De objetificar Ninguém Nem tampouco Aceitar Ser o objeto Do outro É a vida E é tão bonito Quando nós descobrimos Uns com os outros Nossa Desculpa Eu estou te objetificando Eu não estou Deixando O seu ser livre Eu não estou Permitindo Que você Seja você E o amor Nasce disso Dessa capacidade De respeitar Esses limites E de compreender Que o outro Está em processo De transformação Não naquilo Que eu quero Mas naquilo Que Deus quer Para ele E nisso Consiste o amor humano Em acelerar O desejo De Deus Na vida Daquela pessoa Para isso Nós nos amamos Eu quando lhe quero bem Eu estou lhe proporcionando Ser quem você é E ao mesmo tempo Ajudando a retirar Os excessos Que prejudicam O seu ser A reflexão é boa Nós podemos passar O programa todo Falando sobre isso Mas eu gostaria De resumir tudo isso Nessa frase Ou quem sabe Em poucas palavras Você É um território Sagrado Dizer que você É um filho do céu Mesmo que você Já tenha errado Muito na vida Mesmo que você Já tenha fracassado Muito Não importa Hoje É dia de recordar Que você É um território Santo E ao reconhecer Que é um território Santo Você tem o direito De desfazer Todos os acampamentos Irregulares Que porventura Aconteceram Na sua vida Pessoas Que chegaram Estruturas Mentalidades Coisas Que de repente Foram tomando Conta de você E que lhe transformaram No objeto Num bem de consumo E infelizmente Você acostumou Viver assim Mas sabe muito bem Lá dentro No fundo do coração Sabe Que este incômodo Precisa Terminar Porque a sua realização É que está em jogo E nós não temos o direito Não vigente Brincar com a nossa realização Nós não sabemos Quanto tempo a gente tem Não é verdade? Quanto tempo nos resta Para a gente ser Quem a gente é? Não vamos ficar Perdendo o tempo Com o não ser Ou com Realizar o sonho do outro Porque ele me imaginou Assim, assim, assim Não A vida é urgente E nós precisamos viver Com muita disposição A oportunidade De ser Hoje Aqui Neste momento Muito obrigado Todos vocês que estão escrevendo Ivanilson Muito obrigado também Por estar aqui Boa noite para você Quero dar um alô aqui Para todos os twitteiros De plantão Que estão nos acompanhando Hoje eu não vou ler twitter Porque nós temos Muitas questões aqui Na próxima semana A gente volta A atender vocês Viu? Podem mandar as questões Ao longo da semana Que nós vamos registrando Aqui também Existe um e-mail aqui Gente Que eu vou fazer A questão de ler Ele é muito simples E ele serve Para muitas situações Que nós temos Dentro de casa Que é Que envolve Os idosos Está dizendo aqui A Olendrina Senra Soares de Souza Ela escreve assim Padre Fábio Me ajude Estou com um problema Muito sério Com a minha mãe Que parece não estar Muito bem de cabeça Não sei o que fazer Fico com medo De contrariar E ela já está Num momento de vida Muito difícil Ela esquece meu nome Não sabe quem eu sou Pergunta se a irmã Dela esteve aqui Por que eu deixei A irmã ir embora Me orienta Por favor Eu não sei mais Como tratar minha mãe Pois a irmã dela Já faleceu há muito tempo E ela só fala Das pessoas que já morreram Ela está Com 84 anos E eu não sei mais Como agir com ela Minha filha O idoso Quando ele começa A apresentar Este tipo de esquecimento Você pode levá-la Ao médico Que é Ela tem sintomas Que indicam Que ela está Com Alzheimer A gente sabe Que o Alzheimer É uma doença Muito severa Que atinge A memória Que apaga Justamente Essa capacidade De saber O presente E projeta A pessoa Para as realidades Mais distantes É aquelas Que ela viveu Na juventude É como se Uma parte do cérebro Essa que está Onde estão registradas Todas as informações Do passado Ele continua Muito vivo Mas o presente Parece que está Totalmente apagado Todos nós Que temos idosos Em casa Precisamos ficar Muito atentos Com a saúde mental Dessas pessoas Porque muitas vezes O Alzheimer Ele começa Com pequenos esquecimentos E ele vai acentuando E se a gente Não toma providência A gente não leva Para detectar Se é isso Que está acontecendo A gente corre o risco De dar um tratamento Muito desumano Aos nossos velhos Não compreendendo Muitas vezes O esquecimento Que é natural da vida Mas ao mesmo tempo Tratando esquecimentos Sérios Que são frutos De doença Como se fossem Coisas Enfei Como se ela estivesse Apenas esquecida E na verdade Ela pode estar Sofrendo de uma doença Muito séria Que é Alzheimer E que só pode ser Diagnosticada A partir do momento Que ela fizer Uma avaliação Com É neurologista Que cuida disso Neurologista Então Todo mundo Que tem um idoso Em casa Seria bom Vez em quando Fazer Um check-up Levar ao médico Para Para poder dar a ela O direito de envelhecer bem Aliás Minha gente Eu fico pensando No quanto Muitas vezes Nós não tratamos Os nossos idosos Como idosos Você observou Que esse ritmo Frenético de vida Que nós temos Às vezes nós queremos Impor as pessoas De mais idade Eu acho isso Tão cruel Eu acho muito bonito Ser velho Sempre achei Falo isso Sem nenhuma demagogia Porque eu gosto Da velhice Eu gosto De conversar Com velhos Eu tenho Um carinho Muito especial Por velhos E às vezes Fico pensando Que o ritmo De vida Atual Acaba colocando Para eles Uma imposição Tão cruel Às vezes Nós queremos Deles A mesma rapidez Do raciocínio Que nós temos Ou às vezes Nós queremos Que eles Que eles estejam Prontos Para realizarem Funções Para os quais Eles não estão Mais aptos É natural Que na vida A gente vá Perdendo as habilidades Eu acho Que o amor É isso É a gente Saber compreender Que naquele momento Da vida O outro Não pode Corresponder Àquilo que eu Espero dele Não é E a partir do momento Que você descobre Que já não pode Esperar mais dele Aquilo que ele Lhe dava No passado Você começa A administrar Um novo jeito De amar Aí eu volto A minha velha frase Eu gosto dessa frase Amar É entrar no tempo Do outro Então Se o outro Está lento E eu preciso Estar ao lado dele Eu tenho que perder A minha pressa Porque senão Eu nunca vou me encontrar Com ele Eu posso até Tê-lo ao lado Mas não o tenho Comigo Já observou isso? Que às vezes As pessoas estão do lado Mas elas não estão Com a gente Porque não é A presença física Que garante A companhia Mas é aquele vínculo Que a gente não enxerga Mas que a gente sente Ele está comigo Ainda que não diga nada Quantas vezes Nós lidamos Com pessoas doentes Que já não podem falar Que estão às vezes Num estado vegetativo Já estão muito debilitados E você tem aquela sensação De que a pessoa Ainda está com você Porque é algo mais forte Que a presença Se impõe E a velhice É um tempo assim Que você vai descobrindo Esse novo jeito De ser e de estar Volto à questão Do início do programa É um novo jeito De fazer É um novo jeito De ser E eu acho que Só quem ama É capaz de compreender As mudanças da vida O amor é isso Ele vai nos dando Condições e disposição Sobretudo Para acompanhar O processo Da mudança Do outro E é justamente Muito ingrato Muito injusto Quando a gente Não sabe Acompanhar O processo Do outro Quando eu quero Exigir que o outro Me ofereça Aquilo que ele já Não tem mais condições De me oferecer E isso não vale Não é só para os idosos Não, viu minha gente Muitas vezes Os nossos relacionamentos Ficam fragilizados Por isso Então naquele momento O seu amigo Está passando por Uma dificuldade Muito grande Ele não pode Lhe oferecer Amparo Do mesmo jeito Que ele lhe oferecia Quando ele estava bem Então aí Inverte um pouco Quantas vezes Na minha vida Eu descobri Que era a hora De ser pai Da minha mãe E isso não estou falando De agora não Porque minha mãe É minha filha assumida Eu já Invertemos a situação Eu não vejo problema Porque vez em quando Ela é minha mãe Naquilo que ela pode Quando eu deito a cabeça No colo dela Quando ela chega em casa E eu a abraço Faço um carinho nela Eu tenho a minha mãe de volta Mas eu não tenho nenhum problema Em reconhecer Que o tempo passou E agora minha mãe Precisa de mim Como um filho Que é quase o pai E as vezes Dentro de casa Isso acontece Vez em quando Você vai descobrir Que seu marido Está precisando De uma mãe Naquele dia E você vai lá Cumprir aquele papel de mãe Vez em quando Seu filho Está precisando De você Com uma intensidade Diferente Do dia anterior Aí você vai atualizar O seu jeito De ser mãe E vai descobrir Naquele momento Da vida A maneira Mais correta De ser a mãe Do seu filho Também já disse Muitas vezes O pai Que funciona A partir de um modelo único Ele corre o risco De não ser pai Corretamente Eu sou assim E não mudo Cuidado Porque O jeito de ser pai Que você está exercendo Hoje Pode ser que não funcione Daqui dois, três anos Na vida do seu filho Porque as coisas evoluem Não é que você vai ficar laxo Vai perder a autoridade Não, não é não É mudar O formato Que você dá Para a sua paternidade Eu sou amigo Mas de vez em quando Preciso modificar O meu jeito de ser amigo O formato de ser amigo Às vezes precisa ser mais duro Às vezes precisa ser mais manso Às vezes precisa acolher Às vezes precisa gritar Preciso dizer uma palavra dura Porque a amizade exige Formatos diferenciados Só assim Ela pode durar Não é isso? Então fique atento aí Com as pessoas que estão do seu lado Com as pessoas com quem você convive E se disponha Para viver essas fases diferentes Que todo relacionamento exige Se ele quiser adorar Se ele quiser adorar T off